Pois é, pessoal, presta bem atenção nesse vídeo que vocês estão vendo, tá? É um vídeo importante, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, porque a gente vai tratar de algo que foi muito importante, foi muito tenso durante a campanha. Foi a acusação que o periódico Folha de São Paulo, através da jornalista Patrícia Campos Melo, fez, na época, a campanha do candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, sobre disparos de WhatsApp que eram pagos por empresários, disparando notícias falsas e boatos pelo WhatsApp, disparos obscuros, e que isso não estava sendo lançado na campanha, na conta, na prestação de contas da campanha do Jair Bolsonaro, e logo isso configuraria Caixa 2, abuso do poder econômico, que aí ele poderia ir para o TSE e a campanha dele seria alvo de uma discussão se ela foi legal ou não, né? Estavam lá, olha, ele está fazendo Caixa 2. Era o recado que estava sendo dado pela Folha. E essa matéria, ela gerou muitos dobramentos. A campanha do Fernando Haddad, dali em diante, ela foi muito pesada nessa linha, e aí eles começaram a atacar, porque já havia, vamos lembrar antes, um trabalho prévio, dizendo que todo mundo à direita produz notícias falsas. Surgiu aquela campanha com as empresas de fact-checking, né, falando de pesquisas falsas. A agência Lupa, que falava muito, né, ah, isso aqui é notícia falsa, estamos fazendo um trabalho para coibir isso, é justamente uma agência que é da revista Piauí, que é da Folha, né? Eles têm inúmeros projetos com prova, não sei o quê, todos, com todos os grandes veículos de imprensa, Folha incluso, tratando do combate às notícias falsas, né? Então, criou-se essa narrativa, atribuindo ao nosso lado essa questão das notícias falsas, atribuindo ao MBL, por exemplo, mas também atribuíram ao universo do Bolsonaro. E aí, foi preparada a cama e chegou na campanha, estamos aí numa campanha que ela conta com uma participação popular muito grande, conta com o uso de redes sociais muito grande, conta com o uso de WhatsApp muito grande. E aí, como narrativa, inclusive, para justificar o crescimento de Bolsonaro, falam isso, né? Na verdade, toda essa massa de pessoas trabalhando espontaneamente na campanha dele são pessoas que estão recebendo disparos misteriosos de empresas contratadas por empresários como o Luciano Hang, né, para divulgar a candidatura dele. E a Folha fez isso, o PT se aproveitou, essa narrativa foi criada, tentaram deslegitimar a candidatura dele com base nisso, mas não aconteceu, ele venceu as eleições e na prática isso acabou virando até piada, né? As pessoas ficavam, a gente fez eventos, as pessoas ficavam levantando o celular, isso aqui é minha arma, começaram a brincar, o Joaquim Teixeira começou a tirar sarro disso, né, que minha rotina é acordar, vou tomar minha pinga, vou espalhar minhas fake news que eu ganho mais. Isso virou uma grande brincadeira, porque na verdade isso é algo que não deve ser levado a sério. O ataque que a Folha fez não é um ataque sério, não havia provas de nada, aí foram se escusar naquela história do sigilo de fonte jornalística e tal, até que passado um mês após a eleição, a Folha faz uma meia-culpa e o ombudismo lá da Folha faz a meia-culpa deles e explica o que aconteceu, né? Eles falam aqui, ó, a redação do jornal alegou que os documentos não foram divulgados para preservar a identidade dos indivíduos que só aceitaram colaborar com o jornal sob o compromisso do anonimato. Não seria o caso da Folha pagar os nomes envolvidos e assim divulgar os supostos documentos? A matéria do MBL News diz. E por que no dia seguinte da divulgação da reportagem, ao repetir o caso, o jornal deu o fato como incerto? Isso foi uma matéria do MBL News questionando, né? O jornal, o ombudismo da Folha falou o seguinte, a construção técnica do texto dos enunciados, da primeira página e internos, poderia ser mais precisa e transparente. Faltaram detalhes que corroborassem as evidências, mesmo sem que fontes fossem reveladas. Essa fragilidade gerou dúvidas nos leitores. Serve de alerta. Obriga a Folha a não esmorecer nem dar por encerrada a investigação. Ou seja, né, ele faz o alerta, mas ele tenta manter a postura de ataque, como se a Folha falhou em trazer mais coisas de algo que, por exemplo, tem um fundamento na realidade, né? E tudo que for demonstrado até agora é a ausência de fundamento na realidade para comprovar esses disparos pagos por empresários ligados à campanha do Bolsonaro. E mesmo que eles tivessem os feitos, você comprovar que há uma ligação direta entre eles e a campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Então, a acusação, como o todo, era frágil e, conforme eu demonstrei aqui, ela fazia parte de um processo narrativo, né? A criação de uma narrativa que sabia que a grande força da direita nessas eleições era o uso de rede social, era um trabalho descentralizado e eles iriam tentar incriminar os meios de ação do adversário dele, que são as redes de comunicações para a direita, para, dessa forma, fazer com que as pessoas ouvissem a mídia tradicional, ouvissem, por exemplo, os programas eleitorais na televisão e, assim, fizessem a tomada de decisão deles. E, obviamente, se você for acompanhar a cobertura da imprensa, se for acompanhar a qualidade dos programas de TV, a esquerda levaria grande vantagem. O sistema também levaria grande vantagem. O Alckmin tinha tempo de TV abessa, tempo de sobra. E aí fica essa pergunta, né? Tudo isso que eu estou vendo, essa manipulação, esse jogo que fora construído ali por eles, incluindo essas próprias agências de checagem, né? Demonstram bem como eles falam uma coisa, eles apregou um tipo de prática e agem da forma completamente oposta, né? Está aqui eles criando um boato, espalhando um boato, em cima do boato sem confirmação, sem base. Aí, como eles são jornalistas, eles têm o direito de ter sigilo de fonte. E como eles têm sigilo de fonte, eles podem atribuir qualquer invencionice à fonte deles, né? E aí fazem o que eles querem. E, obviamente, se você se comporta de maneira similar, mas você não é um veículo de imprensa, aí você é um monstro que está confundindo as pessoas. Como o Facebook disse, por exemplo, do MBL, que não tem uma notícia falsa comprovada contra ele, nós estávamos gerando divisão, nós estávamos gerando desinformação. O que a Folha fez ali com a matéria da Patrícia Campos Mello foi gerar desinformação. E, através da desinformação, eles geraram uma pauta política para que a esquerda, para que a candidatura do Fernando Haddad pudesse trabalhar. E aí, depois, ficam, passando a eleição, preocupados. A Abrage faz um relatório, 150 jornalistas estão sendo violentados. Aí você abre para ver qual é a violência contra eles. São pessoas fazendo tweets, desmascarando os jornalistas. E eles ficam reclamados. A imprensa está sendo atacada. Toda essa violência contra os jornalistas. Que violência contra os jornalistas? Ser jornalista não é ter um passaporte para escrever qualquer merda sem base e achar que as pessoas não vão, por exemplo, tentar rebater isso. Justamente o processo de queda de credibilidade do jornalismo decorre dessa postura irresponsável do jornalismo. Desse tipo de jornalismo político, atuante do ponto de vista político, boateiro, fica inventando, jogando frases ao ar. E aí as pessoas percebem que isso tem um viés ideológico claro e aí não há credibilidade. Aí as pessoas vão procurar outras fontes. Não é à toa. Por exemplo, eu li a matéria aqui no site do MBL News, mblnews.org, que está com uma audiência bombando. Sugiro para você acompanhar o noticiário político por aqui. A gente produz notícias aqui e a gente não esconde, tá? Nossa cobertura é uma cobertura de direita. É uma cobertura que tem a ver com a nossa visão de mundo. A gente não esconde de ninguém. Não adianta também se escorar, porque o erro da imprensa é esse. Se escorar, ah, nós somos isentos, né? Então nós temos uma cobertura isenta? Não tem. Cobertura não é isenta. O que essa meia culpa que a Folha fez agora é a meia culpa de alguém que mais do que errou, mais do que forjou, mais do que espalhou boato, né? Coisa de alguém que agiu politicamente tendo como norte a defesa da candidatura do adversário do Bolsonaro. Esse tipo de postura é muito ruim, porque em vários momentos o Bolsonaro errou. Em vários momentos o Bolsonaro vai errar como presidente. E se fosse uma imprensa atuante, de posição, ela estaria preocupada em pegar os erros reais. Os erros que são percebidos também pela população, como erros que devem ser censurados no sentido de atacados, né? E demonstrados, expostos. E não esse tipo de coisa, né? Isso aí também, só pra finalizar aqui esse vídeo, porque esse vídeo é importante pra vocês entenderem. Ao atacarem as redes de WhatsApp, o que eles demonstram bem é que eles são incapazes de acreditar que as pessoas, por vontade própria, estão fazendo o campeão pro Bolsonaro. Além da mentira, tem uma negação da realidade. É algo tipo, não, não é possível que tenham todos esses dados, essa audiência toda, compartilhando, divulgando o material desse maluco, desse Bolsonaro, né? Isso, eles também falavam sobre o nosso material. É impossível, o MBL não tá tendo essa audiência toda. Isso aí é robô, com certeza é robô. Já fizeram matéria, já fizeram todo tipo de investigação, eles viram que não é robô. Coisíssima nenhuma. Mas tem aquela coisa do wishful thinking, eles ficam achando, não, na verdade é, na verdade tem grandes empresários espalhando, mentira não, cara, os grandes empresários que espalham mentira historicamente no Brasil, são os donos dos grandes grupos de mídia, que puderam espalhar mentira impunemente, ao longo aí das últimas décadas, né? Graças a Deus a gente tem as redes sociais, graças a Deus a gente tem o Zap Zap, tem a mídia independente agora, que faz um contraponto, contraponto honesto, onde cada um traz a sua interpretação dos fatos, e aí debate no Ceara Pública, debate na Arena Pública, e o público livre, o público que agora tem opções, pode escolher no que ele irá acreditar. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br mblivre Precisamos da sua ajuda, acesse mbl.org.br barra contribua